As vezes não consigo esquecer Daquele nosso amor Momentos tão incríveis com você Que o tempo não apagou É como num romance de cinema Minha paixão, você chegou O seu olhar pra mim é um poema Minha canção de amor Não sei por que essa saudade Só faz me maltratar Será que um dia nos meus sonhos Você vem me acordar O seu amor pra mim é tudo Eu não vou te perder, eu juro Preciso tanto dos seus beijos Menina, eu tô querendo te encontrar Eu tô querendo te encontrar Às vezes não consigo esquecer Daquele nosso amor Momentos tão incríveis com você Que o tempo não apagou Não sei por que essa saudade Só faz me maltratar Será que um dia nos meus sonhos Não faz assim Não faz assim Não sei viver Sem ter você pra mim O seu amor pra mim O seu amor pra mim é tudo Eu não vou te perder, eu juro Preciso tanto dos seus beijos Menina, eu tô querendo te encontrar Ah, 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 ah Eu tô querendo te encontrar Ah, 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 ah Amém.